Quando a Sociedade Protetora dos Animais, foi noticiada de uivos de cachorros ao lado de uma estrada na Romênia, suspeitaram que se tratava de algum animal que tinha dado a luz naquele local. Mas a verdade foi ainda pior do que eles imaginavam. Vários cachorrinhos recém-nascidos, haviam sido despejados em um saco no meio da fria, e umida grama, simplesmente abandonados para morrer. Era uma manhã chuvosa, e muito fria de outono, e seus pequenos corpos estavam tão gelados, que era um milagre que seus coraçõezinhos ainda estivessem batendo. Dois filhotes estavam fora do saco, mas no interior tinham muito mais animais. Eram recém-nascidos e ainda estavam com seus cordões umbilicais. Lamentavelmente, as coisas não terminaram tão bem, pois apesar de terem sido socorridos imediatamente, quatro dos pequenos filhotes não resistiram. Apesar disso, os três cachorros sobreviventes, Litsy, Tass, e Berni, conseguiram uma recuperação incrível, e se converteram em cachorros saudáveis e brincalhões. Atualmente, eles têm cinco meses de idade, e estão à espera de alguém que queira adotá-los. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.